Bom dia gente, tudo bom com vocês? Hoje é segunda-feira de manhã, são 10 horas, peguei o ônibus das 9h30 estou aqui na praia da areia branca em Lourinhã, que dá 30 minutos de peniche falaram que é muito bonito aqui, então vim conhecer e fazer algumas imagens para vocês segunda-feira dá um pouco de preguicinha e também o tempo está bem fechado, está frio eu trouxe aqui minha mochila com uma blusa mais quentinha, se caso esfriar mais mas como eu digo sempre, o tempo não pode interferir nos nossos passeios então bora lá conhecer a praia da areia branca aqui em Lourinhã chegando aqui na praia, muito bonito aqui, não sei se essa praia da areia branca que é uma aldeia de Lourinhã, vou me informar e já falo pra vocês, tá? Que casinha bonitinha gente, bem típica portuguesa mesmo, né? Que gracinha Turismo É realmente muito bonito aqui, viu gente? Vamos descer lá na praia Olha a pousada da juventude gente, que legal já sabemos que tem, então vigia, não sei o que aquilo, precisaria tem um posto de turismo ali também muito gostoso aqui, muito bonito, viu? Eu só vou confirmar se aqui pertence a Lourinhã mesmo ou se pertence a Peniche, mas eu acho que é Lourinhã que pertence muito bonitinho gente, pena que tá frio esfriou de novo esfriou, esfriado olha gente, pousada da juventude aqui, ó que legal os surfistas que já estão indo pra nadar essa roupa deles protege do frio, né? Meio barulhinho desse carro aqui vou filmar ali passando ele, mas não vou falar muito, uma pousada da juventude gente Tem esse caminho aqui, esse passeio gente olha que ele vai contornando a praia muito gostoso aqui, uma praia gostosa, bonita eu vou caminhar até lá filmando pra vocês, depois eu vou descer um pouquinho aqui na areia que lugar gostoso olha, sentar aqui e ficar olhando pro mar aqui gente, olha compra uma cervejinha, fica tomando a sua cervejinha gelada e curtindo essa paisagem fantástica eu acho que lá gente, olha lá é Peniche e lá eu acho que é a ilha das Berlengas, vou tentar dar um zoom aqui olha, tá vendo? acho que lá, aqui ó, eu acho que é a ilha das Berlengas e aqui é a Peniche, olha, porque é tão pertinho que acho que dá até pra ver, mas eu vou confirmar, tá? pessoal andando de bicicleta pessoal surfando, já tem umas pessoas surfando, outras que já estão saindo, vem cedo, né? pra surfar gente, é maravilhoso, né? morar na beira do mar é tudo de bom já morei na praia e é outra vida, né? apesar que eu gosto muito das montanhas também, mas a praia é uma coisa que energiza gente, né? faz um renova as energias, né? muito gostoso, viu? lindo, lindo, lindo é um caminho todinho beirando a praia, gente uma areia bem gostosa, olha pra você tomar um sol caminhar as pranchas de surf aqui, ó o pessoal vem surfar gostoso pena que tá frio, né? aqui é um lugar, então, pra veraneio mesmo pra vir olha que praia fantástica, gente eu sinto muito mas eu vou andar nessa areia e vou passar por lá aqui não, porque aqui não vai dar pra eu descer e atravessar essa água aqui mas se eu for por lá por aquela ponte, ó aquela pontinha ali eu atravesso ela e vou na praia então, bora lá conhecer a praia areia branca aqui de Lourinha e aí e aí e aí e aí e aí e aí Que lugar bonito, gente. Olha, você sentar aqui no final de tarde, vem passar suas férias aqui, lindo, lindo, lindo. Música 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 Minha rinite já tacou de novo, achei porque esfriou de novo, né? Então, deu uma tacada aqui na minha rinite de nole, mais banquinhos para sentar, para ficar vendo a praia. Lugares fantásticos, viu, gente? Olha, aqui já dá para descer na areia, mas eu vou ainda até um pedaço lá para frente, porque ainda tem um caminho aqui, um trapiche aqui, esse caminho de madeira, vamos ver onde que dá. Gente, é bastante longe, é um caminho bem comprido lá, eu não vou caminhar não, vou voltar e vou entrar um pouquinho ali na areia, vou ver o seu caminho um pouco pela areia aqui da praia. Se você vier para essa região aqui, passar um dia, pelo menos aqui, na praia da areia branca, vale a pena, porque é muito gostosa a praia, viu? Então, bora lá que eu vou descer um pouquinho na areia. Bom, estou de tênis, mas como eu digo sempre, quem está na chuva é para se molhar, eu vou descer de tênis mesmo e vou caminhar um pouco nessa areia bonita aqui. Se eventualmente entrar em uma areia no pé, faz parte também, né? Eu não trouxe chinelo e também está um pouco frio, mas só de caminhar aqui já compensa. Olha, acho que é por isso que chama areia branca, a areia é branquinha mesmo e daquelas areias fofinhas. Vamos caminhar lá, peraí, vou desligar aqui um pouquinho. Essa parte que você entra, ela é mais fofa, mas ali mais perto da praia já não afunda tanto o pé. Vamos dar uma caminhada até lá e lá eu ligo de novo a câmera, tá? Olha, gente, que lindo! Olha, ali já é uma areia mais firme, tem até um moço caminhando ali com seu cachorrinho. Ah, é tão bom, né? Caminhar na praia. Eu gosto de praia assim vazia, eu gosto de tudo vazio, sabe, gente? Esse negócio de muita gente, gente encarando fila pra ir no banheiro, gente encarando fila pra comer. Ai, não, ui, gosto de coisa mais exclusiva, apesar de eu não ter dinheiro, mas eu sou uma pessoa mais exclusivista e mais privativa. Chegamos na parte mais firme aqui, que dá pra caminhar. Vou dar uma andada aqui na beira da praia e depois vou embora. Muito gostoso, gente. Não tem muito o que falar, mas só contemplar mesmo. Maravilhoso. Um dia areia branca, seus pés irão tocar, e ao molhar teus cabelos, na água azul do mar, debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Essa música me lembra, quando eu vim aqui pra Lisboa, é a primeira vez que eu vim aqui pra Portugal, eu fiquei hospedada na casa de um senhor, de um casal. Ela chamava a dona Magnífica, era a cabeleireira, e ele eu não lembro o nome. E eu fiquei hospedada na casa deles, pagando, claro, né? Eles alugavam o quarto e sempre se reuniam, e aí eles tocavam o violão no final da tarde. Muito gostoso. Eu tenho até aqui ainda o endereço deles, vou ver se um dia eu ainda dou um pulo lá. Eu não lembro o nome do esposo dela, mas dela eu lembro que chamava a dona Magnífica. E eles tocavam o violão no final da tarde, e eles tocavam essa música, porque naquela época eu usava meu cabelo crespo ainda, caracolado, e eles tocavam essa música aí e remetiam a mim, né? A pessoa que tava vindo do Brasil aí, com uma história, então, da minha vida de lá do Brasil. É muito gostoso de lembrar, sim, de lembrar daquela época, apesar que eu voltei rápido, eu fiquei só há quatro meses aqui em Lisboa, aqui em Portugal, e aí eu voltei pro Brasil. Mas o sonho de retornar pra cá sempre permaneceu, e hoje, graças a Deus, eu posso viver aqui, né? E essa praia aqui, por chamar a Praia da Areia Branca, acabou me lembrando da música, e me lembrando também desse casal que eu fiquei, então, em Lisboa, quando eu vim aqui, foi em 2002 que eu vim pra cá, pra Portugal. E outra coisa que eu me lembrei também, foi que eu fui no mercado municipal lá de Peniche, e tinha aqueles caracóis, que a Dona Maria vende lá na banca dela, e esses caracóis aí, uma vez eles fizeram caracóis, me obrigaram a comer um caracol, ui, comi um caracol, mas obrigada, porque eu comi morrendo de nojo, porque, na verdade, no Brasil, esses caracóis aí dão em jardim, eles são... quando tem bactérias, tudo, então, na minha cabeça, tava que aqui também era igual, né? Mas, como eles fizeram, me obrigaram a comer um caracolzinho daqueles, pra dizer que eu nunca comi o tal caracol, eu comi um caracol, então, na casa da Dona Magnífica, e do marido dela. Tem muita história engraçada de Lisboa, que foi a primeira vez que eu vim pra cá, que eu fiquei lá, qualquer dia eu conto mais história aí pra vocês, porque foi bem engraçada a minha estadia lá em Lisboa. É uma praia bem grande, gente, dá pra você vir aqui, caminhar bastante, olha lá, surfista lá, deixa eu ver se eu pego eles aqui, ó, surfistas, é uma praia bem extensa, que dá pra você caminhar bastante, deitar aqui, tomar sol, comer nos restaurantes ali, e a beira da praia, maravilhosa. Ai, que gostoso, gente, muito gostoso, viu? Tô voltando já, porque é muito longe, não vou conseguir caminhar tudo isso daqui, viu? Vou voltar, vou sentar um pouquinho ali na, na beira da praia ali, vou dar uma relaxada. as patinhas do cachorrinho, que tava passeando com o dono, ó, essas pegadinhas dele aqui, ó, pessoalzinho, cavalgando aqui na praia, que delícia, não sabia que podia, mas acho que pode, né? bom, gente, então, vou finalizar o vlog de hoje aqui de frente, pra esse mar maravilhoso aqui, espero que vocês tenham gostado, aí, de curtir essa praia linda aqui comigo, se gostaram, não esquece de deixar aquele like, aqui, pra fortalecer o canal, se inscrever, se você não é inscrito ainda, e eu aguardo você aí, mais vlogs ainda, aqui em Peniche. Então, um grande abraço, tchau! Tchau!